Sou mulher de Deus, para um tempo como esse A graça e a paz de Jesus, nós estamos aqui em mais um Talk pra Elas, onde você sabe que é sempre muito bem-vinda. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o nosso paladar espiritual. Aqui em Provérbios, capítulo 27, a partir do verso 5, diz assim Nós sabemos do que os frutos do Espírito é amor, alegria, paz, mansidão, dominância. Nós sabemos que o amor é sempre doce, nós achamos que a fidelidade é sempre um sinônimo de aplausos para as nossas atitudes ou pensamentos, mas na verdade não é assim. Nós não podemos ser como uma criança que tem um paladar muito infantilizado, ela está sempre preferindo o doce. Ela está sempre dizendo não para o brócolis, para a couve, não é assim? Mas nós precisamos, assim como as crianças precisam ir aprendendo a administrar o amargo, o azedo, nós também precisamos compreender que nem sempre o amor é doce. Ele é sempre bom, ele é sempre fiel, ele nunca acaba, mas às vezes ele é amargo. Como diz aqui, é melhor a repreensão aberta do que o amor encoberto. É melhor as feridas leais feitas por um amigo do que os beijos daquele que engana, os beijos enganosos. Nós precisamos estar abertos para a verdade. Talvez você anda, minha irmã, buscando, talvez você esteja condicionando a sua alegria a aplausos. Talvez você esteja condicionando a sua alegria, a sua aceitação aos sims que as pessoas têm que te dar e às vezes não. Às vezes a pessoa que mais te ama, ela vai dizer que você está errado. Às vezes a pessoa que mais te deseja o bem, ela vai chegar para você e vai dizer como Josué, Olha, se Deus é Deus, segue-o. Se Baal é Deus, segue-o. Mas eu sei que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E ele vai precisar ser para você, naquele momento, um esteio e uma direção em dizer assim, Olha, eu amo você, mas eu sou fiel ao Senhor. Eu sou fiel àquilo que eu acredito. E eu escolhi este caminho. E aí talvez você se sinta um pouco abandonada, mas não é uma questão de abandono. É uma questão de fidelidade. A fidelidade, às vezes, ela nos contraria. Então, que você possa caminhar e buscar em Deus. Peça ao Senhor que você tenha relacionamentos que te ajudem. Relacionamentos que te nutrem, possam te nutrir, ainda que tenham porções doces, porções azedas, porções amargas, mas que te faça bem. Que sirva, que seja nutritivo esse relacionamento, porque assim é a palavra de Deus para nós. Às vezes ela desce cortando, não é assim que a palavra diz. Às vezes ela desce, dividindo tudo, colocando tudo no seu lugar. Às vezes é um remédio bem amargo, mas nós precisamos dela. E a Bíblia diz que Deus corrige o filho porque ama. A Bíblia também diz que o pai que ama o seu filho não vai reter dele a repreensão. Então receba também essa linguagem de amor. A linguagem do para, a linguagem do não. Eu não sei como você foi criada. Talvez você tenha tido uma criação muito permissiva dos seus pais, dos seus pais adotivos. Talvez você foi criada pelos seus avós, eu não sei. Mas se você entregou a sua vida para Jesus, chegou a hora de você também aprender a digerir coisas amargas por amor. De um pai que te ama, que deseja o melhor para você e que está preocupado com depois. Porque a palavra de Deus diz que o fim das coisas é melhor do que o início. Como diz lá no livro de Hebreus, que toda correção ao presente, ela não parece ser de alegria. Mas depois, ela parece ser de tristeza, está escrito. Mas depois, depois, ela produz um fruto de justiça naqueles que por ela são exercitados. Então é depois. A repreensão na hora é difícil. O não na hora é difícil. O olha, daqui eu não vou com você, daqui para lá eu não passo mais. Se você quer esse caminho, vá sozinho. Na hora pode ser difícil, mas depois vai fazer você sorrir. Então que você receba essa palavra de remédio hoje no seu coração. Que Deus te abençoe. Que o Espírito Santo guarde o seu coração ali. Sintonize os seus ouvidos com Ele. Que Deus abençoe você e sua casa. Fique com Deus. Tchau. Sou mulher de Deus Para um beijo como esse